oi gente vamos aqui mais um vídeo do tapa o olho azul hoje eu vou olhar mais um vídeo aqui do histórico dele para ver o que ele anda assistindo é engraçado esses desafios entre youtubers é meio engraçado mas a cara deles é engraçada eu vou botar uma rápido para ficar mais engraçado é o mesmo princípio da escada aquela escada aqui é aqui vem aqui é que ilusão aqui ela depende do ângulo que se olha a questão do ângulo que se olha aí pronto você percebe a ver o zão normalmente as coisas de gastar tem a ver com posição do olhar oi 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 Ah, pelo amor de Deus, caramba. Você acertou, meu, você acertou. É, logo de início ele falou que estavam todos no chão, é só o ângulo. Ah, não, não. Sério? Pô, mas, monstro sincero, esse bloquinho que me quebrou porque não tava encostando no chão, velho. Que maravilha! Ah, isso, velho. Vamos, vamos. É só o ângulo de olhar. Essa daqui já tá valendo dois pontos, cara. E eles têm que descobrir o que que tá acontecendo com esse troço, mano. Não faz nenhum sentido, né? O negócio tá subindo e óbvio que não. A verdade é que esse dois aqui tá em pé e completamente desconectado. E eles vão ter que descobrir que se eu andar daqui, eu vou cair, porque eu não tenho absolutamente nada. A verdade é o contrário, né? Não tá conectado, é só o ângulo. O ângulo de olhar aqui. O olhar aqui por cima. Tô tentando achar um ponto de conexão, tá? Algum lugar não esteja conecto, é que isso faz sentido. É engraçado que essa mudança de ângulo faz tudo. É toda a diferença na percepção. Tá bem de um lado ali, reto. E do outro lado tá bem reto. As mais caras descidas, foi feita com uma escada ali, tá ligado? Como é que se briseu uma escada? Eu também não tô sabendo falar. Esse quadrado que tem em volta, na verdade, ele não é tipo um quadrado plano. Eu tô achando que ele meio que faz... que ele é meio virado assim, combinado. Eu tô achando que é isso. Bom, essa aqui eu vou ter que confiar em tudo. Primeiramente, velho. Olha esse mudão aqui, cara. Ah, parando. Você errou, né? Eu não entendi o que você tá falando. Acho que eu vou cair demais. Eu acho que ele não vai cair ali, né? Claro que vai, irmão. Olha ali, cara. Não tá com isso. Não, não tá com isso. Não, não tá com isso. Não, não tá com isso. Não tá com isso. 3, 2, 1. É isso, velho. Por um momento, você entra... Melhor como é que sobe ali, né? Mentira, cara. Calma, deixa eu sair. Vamos sair, sair. Ah, o que é isso, velho? Essa próxima ilusão é bem diferente. Como vocês podem ver, tem um corredor que tem cores diferentes em cada lado. Vire, verde, azul, amarelo, rota. Bem diferente, né? Mas se a gente seguir por esse caminho aqui, parece que as cores são parecidas, cara. Ou pelo menos eles vão ter essa sensação, né? Porque a gente tá indo muito rápido. A minha pergunta vai ser a seguinte. Se a esquerda tem a mesma cor da direita? Então só vai, cara. Mal, calma, o que tá acontecendo? Só vai, só vai. Vamos parar, não. Ah, eu tenho que falar que cor diferente tá? Ah, não é possível. Os meus olhos estão fazendo isso comigo e estão... Ai, caramba, calma. Não é a mesma cor. Eu acho que não. Não é a mesma cor, não. Eu acho que é. Então, gente, vocês acham que é a cor igual ou diferente? Assim, os dois lados, você fala? É, se a esquerda é igual a direita, a direita é igual a esquerda. Eu acho que a direita tá... Aí, no caso, ele... Ah, o que enganou eles foi o fato dele sugerir se era igual ou não. Então você vê... Vê diferente, mas não acredita que é diferente. Eu vou abrir a porta, hein? Vocês podem olhar. Aí tem muito uma sugestão que eles dão. Eu falei, eu falei, ó. No começo tinha vermelho, eu sabia, ó. Mano, tem muito mais cor. Mas vocês acertaram, velho. Boa, boa rimarão. Mano, que mentira! Mano, mentira! Mano, mentira demais! Que isso? Por que parece igual? Mas parece muito igual. Não, não parece, não. Tá, tá, velho. É complicado. Não, completamente diferente, velho. Agora a gente chegou no nível difícil. E esse é especial. Porque todas as ilusões nele são trollagens. São falsas. Eu vou fazer perguntas que eu tirei da minha cabeça e vamos ver se eles vão perceber ou não que não existe ilusão, velho. Não tem nenhuma ilusão nesses leves. Pra esse próximo nível, cara, eu vou perguntar se essas linhas são iguais. Aí você vai tá me dizendo, esse é mais óbvio que você não vai pegar. Aquilo ali é muito menor, cara. E realmente é muito menor, mano. Olha como é. Realmente. Mas eles estão tão confusos, mano. O que faz ilusão muito é o tipo de pergunta que ele faz. Então aqui você perguntando se as coisas são iguais ou diferentes, você vai entender e dizer que são diferentes porque parecem diferentes, mas... São iguais por causa da posição que tá. Parece até uma imagem colocada dentro da minha cabeça. Eu acho que pode ser igual, tu viu, mano? Mas como é igual se tá um tamanho diferente do outro? Mano, eu acho que é igual, Marcelão. Como isso é ilusão de odds, eu chuto que não. Eu chuto que não são do mesmo tamanho. Calma, pera, não. São do mesmo tamanho diferente. Eu acho que são do mesmo tamanho. Ah, que? Ah, eu falei! Caraca! A gente errou, mano. Não sei errado, é tamanho diferente. Pô, não é, né? Não é, claro que não. A pergunta que faz com que você se iluda. A pergunta que conduz a ilusão. Tá tudo conectado ou tem alguma parte separada, cara? Opa, que legal. Você tá vendo um dragão bonito na sua frente, né? Bonito, velho. Você tá vendo um dragão, né? Por que você que tá um dragão dele? Você tá vendo o quê? Caraca, mano! É um jacaré, velho. É um jacaré, cara. É isso aí, velho. Parece um jacaré mesmo. Ah, mano. Eu acho que ele tá conectado, mano. O que é isso? Ele tá conectado. Ele tá todinho conectado. Você tá confiante em cante, mano. Eu tô vendo além da ilusão. Cara, é porque os meus olhos estão projetando o que eu tô vendo aqui agora. Pode ver, não. Não tem forma de ser o que eu tô usando aqui. Ah lá, pô! Era isso que eu tava vendo! Ah, cara, é muito bom, velho. Ah, cara, é muito bom, velho. Não tem jeito. Parabéns. Tá acertado, velho. É que às vezes você nem queria dizer que eu acertei, velho. Tá, dá um medo, dá um medo. Coisa feio, hein? Posso falar? Aqui tá feio mesmo. Ah, ele é todo breakdato? Ele é, velho. Vamos atrás. Valeu todo breakdato. Mano, que maravilha, velho. Nossa, mas parece muito esquisito. Uma hora parece que ele é uma casa, tipo, coberta. E na outra hora ele parece um dragão pra frente. E agora a última ilusão valeu de 5 pontos. E será que eles vão descobrir que isso aqui não é um bloco, velho? E é, na verdade, um blocão gigante atrás, mano. Essa vai ser interessante, hein? Agora, mano, é a última pergunta valendo 5 pontos, velho. Ah, meu Deus do céu. Tá, apertei. Tem um bloco na sua frente, correto? Tem. Qual que é a ilusão? Você tem ilusão na sua frente? Pô, você não pode errar isso aqui, velho. Tipo, o nível impossível tinha vermelho na cor e eu sou vermelho, não posso errar. Mano, calma. Eu vou acertar essa parada, Piel. Tem um bloco na sua frente, certo? A minha pergunta é qual é a ilusão, certo? Você tem ou não tem? Pô, se tá aqui é porque tem uma ilusão, né? Ah, tá amanhã! Ele deduziu certo que tem a ver com perguntas. A pergunta meio que molda a percepção. Tá, então, vocês dizem que não é um bloco. Entende? Mas o que é, então? Eu acho que é tipo um bloco gigantesco lá no fundo. A verdade é mesmo que eu volto um buraco. Eu tô te vejando. Só que isso aqui não é um bloco. Tô achando que isso aqui são vários blocos. Que é lá longe. Na verdade, é um bloco gigantesco lá longe. Com vários bloquinhos que formam. Mas pera, eles estão muito grandes pra estar lá longe. Mas na minha mente tá bugando. É um lá longe. É um lá longe. Isso aqui é um cubão enorme de quarto. Lá atrás. Lá atrás. Esse aí viu certo. É uma ilusão que existe um bloquinho só colocado no chão. Mas na real tem muitos blocos de quarto lá. Tu explicou bem. Gostou? Fica parado aí. Deve ser eu andar pra frente aqui então eu vou cair. Tu vai cair. Vou andar então, hein? Eu falei. Eu sabia já. Olha lá. Caraca, Piel. Ganhou mais cinco pontos, mano. Isso, porém. Eu vou andar, eu vou andar. Andei. Pode vir, pode vir. Falei, Marcelão. Nossa, velho. Que massa, mano. Parece muito boa, velho. Vocês queriam ser pontos, cara. Parabéns. Ah, caô, moleque. É, jogo faz muito isso. Pode vir, pode vir, pode vir. Mano, é isso, eu falei, cara. Eu só consegui entender porque ele estava beijando no município. Obrigado. Eu falei que ia acertar o de muito possível, mano. E depois dessa movimentação toda o Biel ganhou. Parabéns, cara. Tu encontrou os três problemas. Esco... Pode vir, pode vir, pode vir. É, bom. É legal esses vídeos. Que aprendem sobre perspectiva. Que é uma coisa interessante. Não esqueça de se inscrever no canal do Tapavolho Azul. Dá like no vídeo. Compartilhar. Dá uma olhada aí também nas redes sociais da gente. E nos nossos livros. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.